Vem aí! Dia de louvor em comemoração aos 40 anos de sacerdócio do Padre Alberto Gambarini. Dia 9 de dezembro, das 8 da manhã às 17 horas, no Ginásio de Esportes de Itapecerica na Serra. Presenças já confirmadas. Padre Marcelo Rossi, Jacono Nelsinho Correia, Tony Allison e muito mais. A sua presença será o meu melhor presente. Olá! As cestas da sua vida estão vazias? Você está precisando de bênçãos? Deus multiplica bênçãos! Você hoje experimentará um milagre em sua vida. Com esta certeza, levante a sua mão, olhe para Jesus misericordioso e reze comigo. Amigo, Jesus, eu confio em vós. Eu sou o Padre Alberto Gambarini, pároco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia, que fica no Largo da Matriz, no centro de Itapecerica da Serra, São Paulo. Acompanhe o nosso canal Encontro com Cristo no YouTube e alimente a sua fé. São Francisco de Assis diz, Para pregar a paz, primeiro você deve ter a paz dentro de você. Peçamos esta graça ao Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Temos que imaginar o rosto de surpresa daquele jovem que ofereceu a Jesus cinco pães e dois peixes. Ele sabia que era muito pouco, pois eram mais de cinco mil pessoas para serem alimentadas. Ao mesmo tempo, o jovem ofereceu com generosidade. Não sabia como tudo iria acontecer, mas simplesmente ofereceu daquilo que tinha e não do que sobrava. Quantas vezes imaginamos que aquilo que nós fazemos é pouco ou o que podemos fazer é sem valor. Quantas vezes temos a impressão de que não seremos capazes de dar conta do recado da vida em todas as suas dimensões. E passamos então a repetir, não tenho fé suficiente, não vou conseguir enfrentar esta situação, sou fraco demais e vai por aí. Se aquele jovem tivesse pensado somente em si mesmo, se tivesse dito que vai adiantar este pouco que tenho, talvez não teria acontecido o milagre da multiplicação dos pães. Escute Deus dizendo para você, coloca o pouco junto de mim e confia na minha providência. O Senhor é capaz de transformar o nosso pouco em muito. esta é a história dos santos, das pessoas que não confiaram nas suas próprias forças, nem nas suas possibilidades, mas souberam se entregar com confiança nas mãos de Deus. Neste momento, faça o ato de entrega das suas alegrias e tristezas, sucessos e fracassos, saúde e doença. E em João, no capítulo 6, versículo 11, lemos, Jesus tomou os pães e rendeu graças, em seguida distribuiu-os às pessoas que estavam sentadas, e igualmente dos peixes, lhes deu o quanto queriam. Neste momento, abra as suas mãos e creia que o Deus Todo-Poderoso está enchendo as suas mãos com as graças do céu para que você possa ver Ele, o Deus Todo-Poderoso, multiplicando bênçãos em sua vida. Amém. No final do programa, eu estarei orando por você e abençoando a água. Fique comigo. Eu agradeço ao Deus Todo-Poderoso pela grande glória de poder servir ao seu altar, porque é um privilégio, não que vem por causa de mim, mas é um privilégio por causa da sua infinita bondade. Quem já não precisou de uma oração de cura e libertação? O Padre Alberto Gambarini organizou nesse livro diversas orações para que todo cristão possa estar preparado nos momentos de necessidade. Um livro simples e prático que será o seu apoio em qualquer situação. Mais de 500 mil pessoas já estão usando esse livro. São orações milenares que já foram fonte de milagres na vida de muitas pessoas, e hoje pode ser para você também. Adquira o livro Orações de Cura e Libertação no site lojaencontrocomcristo.com.br pelo telefone 0 operadora 11 4667 4353 Imagine os lugares mais distantes do Brasil recebendo a Palavra de Deus. Imagine as grandes cidades recebendo a única mensagem que pode mudar vidas. Imagine os jovens vibrando na alegria da fé. Imagine as famílias vivendo em harmonia. Imagine os idosos sendo respeitados. Imagine as pessoas ajudando os mais necessitados. Imagine as pessoas ajudando os mais necessitados. Imagine as pessoas ajudando os mais necessitados. Isso é possível. Sua colaboração mensal ao programa Encontro com Cristo será o meio para realizar a ordem de Jesus. Ide e pregai o Evangelho. Diz que Encontro com Cristo das 8 às 18 horas ou entre no nosso site Encontro com Cristo e faça sua doação. Obrigado por se unir à nossa família. A bênção da água Compadre Alberto Gambarini Hoje nós vamos fazer a oração para vencer a maldade dos inimigos. Não permita que o mal que os outros tentam fazer contra você tire a sua paz e a coragem para continuar caminhando. Entremos na capela de Nossa Senhora dos Prazeres para rezar as três Avemarias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E agora, que você possa colocar a mão no seu coração para pedir esta proteção contra os inimigos. Deus maravilhoso e Deus bendito, neste momento, eu estendo as minhas mãos sobre todos aqueles que estão com esta mão no coração. Eu peço que os teus anjos possam defendê-los contra todos os inimigos. E abençoa esta água para que seja o sinal visível desta proteção do céu. Amém. Beba um pouco desta água. Que o Deus Todo-Poderoso com a intercessão de Nossa Senhora dos Prazeres defenda você da maldade de todos os seus inimigos. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, os anjos te protejam e salve Maria! Você tem problemas espirituais? Problemas de saúde, depressão, dificuldades financeiras e tantos outros problemas que tem tirado a paz do seu coração? deseja encontrar um remédio eficaz para viver melhor o seu dia a dia? Então, leia o meu livro Socorro Espiritual 40 Remédios de Deus para cada problema dou uma orientação indico o tratamento uma oração a decisão a tomar e as promessas de Deus para o problema. Socorro Espiritual 40 Remédios de Deus que você encontra nas melhores livrarias católicas perto de você na Saraiva e também na Cultura ou entrando no nosso site www.encontrocomcristo.org.br ou ligando de segunda a sexta-feira das 8 às 18 horas para 0 operadora 11 4667 4353 Socorro Espiritual 40 Remédios de Deus para mudar a sua vida A gente vai dar e a sua vida e a sua vida em seu dia venha com Cristo sem contar na força da palavra que liberta Encontro com Cristo aqui em seu lugar Encontro com Cristo Legenda Adriana Zanotto